O chave rodo de motel, sentado em cima do van, a mina por cima de mano, o vestido levantando, charrando, charrando, charrando e brincando, charrando, charrando, charrando e brincando. Ela falou que ela é foda e é muito experiente, vai tomar de costa, vai tomar, mas ela vai tomar de costa Já vi moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, 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 sarrando E quicando, sarrando, sarrando, sarrando E quicando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de pente 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 Certei de vir Certei de vir Tchau, tchau.